Há cinco anos eu sou coordenadora aqui da instituição, tenho tido esse privilégio de estar coordenando essa instituição e eu tenho visto o crescimento do Instituto Vida Videira nas diversas áreas. A gente se sentiu empolgada com o seu IVV através desses trabalhos que foram apresentados e a gente chegou até lá e nós ficamos encantados com tudo aquilo ali, com toda aquela dedicação. Me chamo Rubens, eu sou diretor lá da Total Comunicação Visual. A gente trabalha com placas, com fachada, com adesivos, com banner. O que me tocou para ser um parceiro do Instituto Vida Videira, o IVV, que é um instituto que através da nossa igreja, através da minha, da sua generosidade, vem abençoando essa comunidade local. Comecei quando eu era do A3Uni no Amo e Seu Vizinho e no Amo e Seu Vizinho a gente teve a oportunidade de ajudar com a construção de algumas casas, com a reforma, com a limpeza. Eu vi como coisas simples transformavam o dia, a vida daquelas pessoas. E depois de algum tempo eu comecei a estagiar no Instituto. Tem sido um encanto para nós saber que o IVV tem um alcance tão grande em muitas comunidades, não só na comunidade local. Mas foi numa pregação do pastor Costa Neto, ele botou umas cadeiras lá no altar, começou a falar perguntando onde a gente queria se sentar, se queria estar aqui na plateia ou se queria fazer parte da igreja. Hoje eu sou atingida por uma psicóloga do Instituto Vida Videira. Então já vai fazer quase um ano que eu sou atingida e isso me ajudou muito, me ajudou a ter mais autoconhecimento, me ajudou a lidar com as minhas emoções. O IVV é um instituto que faz diferença nessa comunidade. Quem conhece, vê o quanto ele edifica, o quanto ele é útil, o quanto ele faz a diferença. Até a minha líder de GC, ela é nutricionista. Ontem ela estava, terça-feira, estava lá de manhã, dedicando o seu tempo. Porque não é só o recurso financeiro, é recurso, é tempo, é amor. Eu não sabia que o IVV fazia tanta parte, através de tantos projetos, como os cursos, como os ensinos bíblicos, como os cultos transmitidos dentro das unidades prisionais. Foi onde nasceu o primeiro GC dentro da unidade prisional, o GC Liberto, Sem Cristo e Jesus. Também orávamos, louvávamos a Deus. E é onde a gente tinha paz no coração. Eu já fiz cinco cursos, né? Tem cursos também de um dia, dois. E eu sempre estou, nem contei com esse. Mas o que tiver, eu vou estar aqui, viu? E aí a gente soube de outros grupos que aconteciam lá de oração, com pessoas mais idosas, trabalhos com adolescentes, escola de música. A gente conheceu a creche. Nós temos um grupo aí sexta-feira, grupo com gestantes, quantas mulheres a gente conseguiu fazer com que elas tivessem uma visão diferente da gestação, de como cuidar do seu filho. É assim, é 14 anos, eu, Najara, mais 18 anos que a instituição está nessa comunidade. Transformou, acho que milhares, acho não, milhares de famílias, milhares de pessoas. Eu conheci o Instituto Vida Videira através do meu esposo, que se encontrava dentro do sistema penitenciário. A gente conheceu a Videira, né, lá dentro. Eu conheci ele falando pra mim como eram os cultos, como eram os projetos. E hoje meu esposo, ele se encontra na rua. Hoje eu posso dizer que eu tenho um marido, eu tenho um pai pra minha filha, eu tenho um homem transformado. Nós fazemos parte do GC Online Blindados e hoje eu tô vindo aqui no Instituto pela primeira vez pegar uma cesta básica com que o Instituto vem nos ajudando. O VV tá completando 18 anos, ganhando maioridade. Ganhando maioridade, mas com muita coisa mais pra acontecer. Com muitos sonhos ainda pra serem realizados. Ver isso acontecer, ver o invisível. Pessoas antes de nós chegarmos aqui, estavam sonhando, estão vendo e que nós agora também fazemos parte desse sonho. O que o curso trouxe pra mim? Trouxe benefícios, bem-estar, alegria, que eu estava numa crise de ansiedade. Me ajudou muito na minha saúde. Mas muito mais do que isso, o IVV representa na minha vida hoje uma grande transformação. Porque não foi só lá dentro, né, que começou a transformação. O IVV continuou fazendo parte da minha vida e continua fazendo parte da minha história. A gente quer também que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer, de fazer algo mais por essas pessoas, né, por essa instituição, através dessa instituição, pras pessoas carentes, pras pessoas que necessitam. Porque isso é o amor de Deus derramado sobre a vida delas. Hoje eu me sinto amada, hoje eu me sinto respeitada. E isso é o mais importante. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. que eu sinto amada, hoje eu me sinto amada, mas tá ótimo. Deixa eu vir abraçar, como você alegrou o meu dia hoje, viu? Um prazer lhe conhecer, viu? Deus abençoe a sua vida. Conte conosco, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Beleza, d songs aqui.